Eu vou tadinho, tadinho, tadinho Final de semana chegando, vou ligar pra esse novinho Pra gente fazer um sacote, bem gostosinho Ele fudei, me fudei bem gostosinho Pra botar, me botar devagar Eu fudei, me fudei bem gostosinho Pra botar, me botar devagar Meu corpo tá devagarinho Meu corpo tá devagarinho Meu corpo tá devagarinho Siga a gente no Instagram e TikTok Arroba Canal Remix Oficial Tá devagarinho Tchau Tchau Tchau